O Zé! Zé? Deixa eu ver se ele tá aqui. Não tá aqui não. Cadê os loucos? Cadê esses loucos? O Zé deve estar de rolo com a loira já, né? Ô, rapaz. E aí, Zé? O bagulho foi louco, Zé. O Geraldo botou umas encrencas aí que nem imagina. É verdade. E aí, pô, acabei dormindo aqui, viu? Tava aí sentado também com essa música aí e não tava muito animado, né, Zé? Então, tava conversando com a loira aqui e tal. Apaguei, rapaz. Eita, pera. Então. Ô, o Geraldo deu uma ligadinha aí pra ti, não? Então, rapaz, ele ligou. Falou que ia fazer um serviço pro outro cara aí, entendeu? Ah, ele falou pra mim também. Ele me ligou depois. Eu vou baixar aqui lá, meu irmão. É. Falou que é um gringo... Um gringo meio louco lá. Esse aqui é um cara meio... É, vou ficar te mostrar uma surpresinha lá. Que eu peguei do... com o torrinho lá. Que ele fez pra mim. Chega aí. Uh! Agora começou uma música boazinha até, ó. O carro rolou. Ah, tá ali. Ah, tá ali, tá ali, ó. Tá ali. Deixa eu deixar meio escondido aqui pra não deixar muito... Amostra. Peguei ele emprestado. Ai! Ah, chegou emprestado? Peguei emprestado. Troquei a... troquei a placa. Troquei a placa. Ele pediu pro Toim dar uma mexida nele. Ele deu esse pretão aí. Esse preto com branco. Ah... Ficou bom, rapaz. Ficou bom, né? O motor, tudo. Fez tudo, já. Você pediu gentilmente pro cara que é dono te emprestar, né? É, eu pedi... Pedi pra ele dar uma emprestada. Pra mim. Ele falou, tudo bem. Não tem problema. Chique meu, cara. Vamos lá. O rapaz quer com a gente, né? Vamos lá ver o que o rapaz... Louquinho. Ué, tô trocando a rádio aqui. Mas tá louco essa rádio chata, hein? Tirar esse rádio. Eu odeio rádio. Ah, tá louco. Vou na ré mesmo aqui, ó. Loucão. Caralho. Esse portão tá muito forte. Quer abrir, não. Ah, né? Aí. Acho que eu tô dando dano muito com o Cabu, ó. Acho que eu tô batendo em tudo. Vamo lá. Vamo simbora ver o que esse maluco quer. Bixi. Tu viu? Viu, Zé? A casa do maluco? Eu via. Vai lá no pilota lá, ó. É, o pilota tá o bagulho lá. Tu viu? O cara é um gringo louco. Fica falando uns negócios estranhos. Entendi bosta nenhuma coisa, hein? Ah, não pedi nada. Entra aí, ô gringo maluco. Vamo, tio. Vamo, tio. A gente tá com pressa. Ele falou pra gente ir no banco. Só isso que eu sei. Eu só entendi isso. Vai no banco. Vamo lá. Vamo lá no banco então, né? Não entendo bosta nenhuma. Aí, tá faltando o gringo aqui, hein? O Geraldo tinha que tá aqui também pra explicar pra nós, hein? Ah, mas o Geraldo é foda. Ele joga a gente nessa enrascada e depois... Depois é se vira. O negócio é só no cafofo dele lá. É, só no cafofo. Só o dinheiro caindo, né? É, é, ué. Ele não quer meter a mão na massa. Não. É, tá mó visto na cidade, hein? Não é da bobeira que não, hein? É, não é? Porque a gente mudou um pouco a fachada da nossa. Aí, eu dei uma passada aqui na cidade, porque eu fui na oficina do gordinho ali. Mas passei rapidinho. Eu dei uma treta com os mutretas lá no... Na área lá deles. Nossa. Nossa, o cara me atravessou. O cara me atravessou na frente. Um já tá cobrando na perna, hein? Matar ele. Matar esse gringo, hein? Ah, também? O gringo foi um par de falar? Caralho. Cala a boca, gringo. Já entendi, gringo. Charope! 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 Nossa, par de falar, maluco. Charope! 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 Ua, essa moto é show, hein? Eu gostei dessa moto. Oceano, o que que ele tá falando de oceano agora? Ah, sei lá. Oceano? Sei lá, ele tá falando tanta coisa ali que eu já sei. Eu sei que é negócio de banco roubar o banco, só sei. Só entende isso. Quer mostrar onde que é o banco aí. Fala lá. Vou mostrar onde que é o banco lá pra você. É, ele deu ali o endereço GPS, joguei aqui e já era. Ele vai hackear lá, né? É. Ele passou pra mim um programinha de hackeamento aí. Peguei umas maletas de dinheiro. Aí, aí, aí. Passou, passou, passou. Aqui, passei, né? Deixa eu estacionar aqui. Vamos dar uma olhada nesse bolo aqui. Como é que é o esquema aqui? Ó, uma bizoiada. Hum, legal. Sandalho, você bebeu? Você bebeu hoje, hein? Um pouquinho, um pouquinho. Ó lá, ele tem as câmeras aí, o bagulhinho. Não tem segurança nenhuma, ele tá falando de segurança? Que segurança? Só tem câmera, só. Tem que destruir. Ó, 167, a caixa. 167. Eu só entendo algumas coisas. Esse gringo é muito louco. Ok, então. Vem de bosta nenhuma mesmo, ok. Nossa, aí, não pare de falar uns segundos, hein? Dá um tiro na cara desse maluco, esse gringo aí. Ele tá trazendo piolho, que pelo menos ali... Nossa, peraí, deixa eu ver o bagulho aqui. E raquear o bagulho aqui. Raquei o bagulhinho. E raquei o bagulho aqui. Vai ser um desastre É louco que eles estão se metendo na minha frente Zé Os caras são loucos Eita fega Os caras estão querendo morrer mesmo O pior é que eu quero matar um motoqueiro hoje Eu... Eu chamo Paige Ela é minha assistente Primeiro ela vai nos dar o que precisamos E depois ela vai me vender em half Que piadinha foi essa que eu não entendi Não? Não gostei dessa porra nenhuma Nunca entendi bosta nenhuma que tu falou Ô viado Desgraçado, batei em mim Sorte que eu to com pressa Desgraçado como sempre Ok, até mais tarde Ela está montando a garrafa na frente de um carro As ferramentas para o trabalho As coisas que você tem que usar Em um trabalho, sua tire vai depender da forma de formação E quando o trabalho fica mais comprometido Foi Você vê que eu vou... Aí eu bebi né, tava lá de boa esperando lá Aí eu fui fazer um bagulho pro Geraldo Aí ó Fazer um bagulho pro Geraldo, eu to tomando já no... Tem um bagulho pro Geraldo Tem um bagulho pro Geraldo me fudir Tomei tiro de tudo quanto é canto Daí ele pediu pra eu entregar um caminhão Lá do lado do negócio de hipismo Ele falou que era ginásio Era um negócio de hipismo lá, sabe? Daí entreguei um caminhão lá Daí ele... Só que o caminhão, antes de eu pegar esse caminhão Tava cheio de cara lá que tinha roubado a carga E se você nunca cria, deixe sua boca E se você nunca cria, deixe sua boca aqui E aí? Ei, passe na sua sede Você conseguiu entrar em sua rede? E aí? O geraldo... Só quer me fuder mesmo Chegando já Chegando já Quero ver a secretária deles falarem que aparece com a Lady Riscado Sabe? Que é a do Itaipa lá É? Será? 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 Ah, é aquela ali? Pena que a roupa dela não ajuda muito, né? É, tá bombadinha Tá Vamos lá Nossa, agora quer que eu dirijo outro carro Vamos lá, vamos lá, o gordo Cadê o gordinho? Vai Gordinho é louco E aí, a Lady Riscado Beleza? A Lady Riscado, cover Entra aí Vai, manco Gringo louco Vai Nossa, que demora Olha que demora Olha que demora Vamo o gordinho rolar Cadê o gordinho? Tá aí, entrou agora Quer que eu troque de carro de novo agora? Vou trocar por quantos carros? Eu acho que sim Eu acho que sim Você quer sair e ver Ou ir para o interior Ou você está feliz de estar ali Fazendo uma perfeita Embora de sua espécie Nossa, tá brava Nossa, a mulher tá brava Mas também é gringa, né? É É A roupa não ajuda muito não, viu dona gringa Os dois é duas Os dois é duas Os dois é duas Os dois é duas futriqueiro A parte de falar também É um louco Nossa Não dá para fazer nada Não dá, né? Falando de crime Ai, caralho Ai, caralho Ai, caralho Bem, não estamos atingindo Estes são profissionais Só 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 A gente é profissional Agora, do que eu não sei, né? Se parece que não seja profissional de coisar, né? Se parece que não seja profissional de coisar, né? Se parece que não seja profissional de coisar, né? Se parece que não seja profissional de coisar, né? Ela não tem nada por isso Por exemplo, ela é apenas um pouco... Se você acha que se acertar, você vai esperar alguma coisa Sai Sai da frente Então tem que pegar um carro blindado, né? É, acho que sim, né? Porque Imagina, a polícia vai cair em cima da gente Ah Vai Não é só a polícia, não Mas será que ele vai passar o plano? Como é que vai ser? Nem que vai jogar a gente de qualquer jeito lá Não sei Não sei Nem eu já não falo direito Então E esses caras conversando desse jeito aí, como é que eu vou entender? Deixa isso quietinho Na boa Parar de falar, pelo menos, né? Ai, meu carro tá aqui, descansando E aí? Rabão, rapaz Pô, mas você bebeu hoje, não é possível Não tá bebeu Tô cansado, tô cansado de girar um monte Tomei um monte de tiro quase Quase Fiquei com o rabão cheio de tiro Aí Aí, ó Tá aí, ó Maluco O que que eles tão falando, afinal? Não sei o que eles tão falando Tá aí Entendo alguma coisa Caixa Muito importante Falando de respeito Ah, ela vai desenhar alguma coisa ali Ah, essa roupa não ajuda ela de nenhum Ah, não ajuda, né? Se você pegar uma coisa Se você pegar uma coisa Se você pegar uma coisa Ela vai desenhar Ah, agora Dá pra entender alguma coisa Mas ela escreveu Escreveu ali um monte de coisa, ó É Escreveu em português Ainda bem, né? Ela fala em inglês Eu fico escrevendo em português Por que que eu não falo em português? Podia tirar a roupa, né? Ficar melhor Uai Até acho que ele entendeu A piadinha agora, Zé É Ele é enxergado, não Ele vai fazer brincadeira Brincadeira com ela Quer ver? O que é então dele, né? Acho que ele nem levanta mais aí, ó Não consegue nem andar direito Acho que nem Ha, 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 ha Ixi, a gente vai ter que pegar um carro blindado, tá vendo ali? Ixi, a gente vai ter que pegar um carro blindado, tá vendo ali? Certeza que vai zoar com ela É só um... Dumb crime É só um... A gente vai ter que pegar um carro, né? Isso é um elemento disso, tá vendo? Um E quando você tem seu carro Vem aqui e não pode falar Er, answers Não entendi boston Ele falou alguma coisa do pegar o carro, agora, o quê? É É É Eu Obrigado.